Prepare-se para um vídeo bombástico. O cantor Eduardo Costa passou por apuros em pleno show ao vivo. Será que realmente ele está doente? Na palavra de Deus está escrito que de Deus não se zomba, pois aquele que semear isso também colherá. Muitos começaram a conectar esse episódio que aconteceu com o Eduardo Costa com o Zezé de Camargo. Vocês se lembram daquela polêmica onde o Zezé de Camargo apareceu zombando de Deus? Mas e com o Eduardo Costa? O que de fato aconteceu? Assista esse vídeo até o final, pois o que eu vou te mostrar aqui hoje é revelador. Meus amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, meu nome é Felipe Câncio e é claro, eu já te peço, inscreva-se aqui ativando o sininho das notificações e também deixe o joinha para esse vídeo. Amados, antes de continuarmos com este vídeo, eu peço a vocês assim, já deixe o joinha agora, pois você vai ajudar com que este vídeo seja relevante aqui na plataforma do YouTube. E compartilhe este vídeo. E é claro que eu também não posso deixar de avisar a todos vocês, todos que estão inscritos aqui no canal e também que seguem eu lá neste Instagram, depois de 500 mil inscritos aqui no canal, eu vou fazer um sorteio mensal do valor de mil reais, certo? Então para você participar, basta você estar inscrito aqui e também nos seguir lá no Instagram. Você se lembra daquele episódio envolvendo o Zezé de Camargo? Algumas falas onde ele começou a usar o nome de Deus com o clima de zombaria em relação a Deus. Por mais que ele seja cristão ou por mais que não tenha sido algo intencional, conforme ele chegou a se justificar mais tarde diante da repercussão, Deus não é um ser onde o ser humano deve brincar ou até mesmo colocar isso em suas brincadeiras. E realmente isso pegou muito mal. Você se lembra da entrevista do trecho dele que acabou viralizando com essas zombarias? Veja. A voz do teu irmão fala o negócio de ser. Não, nessa hora aí eu estou tão concentrado e tão empolgado que eu não escuto nada, cara. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a gracia. Ele não atrapalhando, já está bom demais. Você não acha que Deus foi um pouco injusto com a gente, cara? Bola. Por causa de que, irmão? Por que a gente quer 10 dedos na mão, cara? Não é isso, eu vejo. Tem um pito só, cara. Realmente isso acabou pegando muito mal para o Zezé de Camargo, porque foi uma brincadeira arrogante e foi tão arrogante que ele envolveu Deus nessa brincadeira. Depois desse episódio, algum tempo depois, ele foi dar um show e não saiu como esperado. Ele que teve sempre uma voz incrível, sempre subiu a tonalidade da sua voz com maestria, mas de repente ele não conseguiu fazer isso ao longo de uma música. E ele próprio ficou um tanto decepcionado com a situação, sem entender por que isso estava acontecendo. Zezé de Camargo virou o assunto nas redes sociais depois que a voz dele falhou durante um show. A imagem foi gravada por uma fã. Zezé preparava para começar a cantar aquela música Dois Corações e Uma História, quando não conseguiu atingir o tom no meio da música. E essa não é a primeira vez que os fãs apontam que a voz do cantor sertanejo, de 60 anos, está afetada. Esse outro registro foi feito no mês de março. Nunca vivi isso na minha vida. Quando eu comentei sobre esse assunto, é claro, eu não fiz a afirmativa que Deus estaria castigando Zezé por conta da zombaria do passado. O que eu deixei claro aqui é que Deus é um ser sagrado e santo. Com Deus não se brinca. O ser humano, ele com certeza vai prestar contas de cada palavra ociosa que disser. E também o ser humano é frágil demais para brincar com o Deus vivo, com o Deus onipotente. Problemas como a falha da voz ou qualquer outro tipo de problema de saúde, evidenciam essa fragilidade humana. Diante dessa realidade, é dever do ser humano respeitar e ter temor e tremor diante do Deus vivo. Como também aqui comentamos sobre o episódio de Ivete Sangalo, onde no carnaval ela realmente fez palavras afrontosas diante daquilo que Baby do Brasil tinha falado a respeito do que Jesus estava voltando. E a postura que Ivete teve foi de resistir, foi de brincar até de forma meio atrapalhada. Você se lembra disso com certeza, que isso é recente. Ela falou que iria macetar o apocalipse. E mesmo diante do evento da macetada do apocalipse, um problema no trio elétrico e depois de tudo isso, nunca mais ela teve paz. E ela fica um tanto destabilizada emocionalmente e chega até chorar. Eu só quero que vocês compreendam aqui neste vídeo que realmente com Deus não se brinca. Pois depois desse episódio na vida de Ivete Sangalo, tudo começou a ir de água abaixo. E nós, o ser humano é frágil. Basta uma frustração, uma situação ruim, um problema na saúde, um problema com alguém que a gente ama. E isso já nos destabiliza totalmente. Então diante desta fragilidade, o ser humano precisa depender e ter temor do Deus que nós servimos. E aqui entra a parte do Eduardo Costa, que eu queria mostrar e comentar com todos vocês. Eduardo Costa, que chegou até a comentar justamente a respeito desta questão de felicidade, Ele fez um comentário tão pertinente que eu acho que joga um balde de água fria em muitos jovens que estão aí avidamente procurando por experiências novas, por emoções mais radicais ou por querer dar um sentido à vida. Muitos acabam buscando na direção errada e essa é uma tendência da maioria. Eu quero mostrar aqui um trechinho da fala do Eduardo Costa. Inclusive, ele até passou por uma mudança e realmente ele perdeu muitos quilos. Muitos atrelaram isso com a maldição do apóstolo Valdemiro após ele criticar as atitudes do pastores na pandemia. Falando até que ele está com AIDS. É, amados, é sério esse assunto. Mas eu quero mostrar aqui uma fala dele e na sequência eu vou mostrar pra vocês a repercussão que deu nesse episódio, nesse show que muitos começaram a conectar com o que aconteceu com Zezé de Camargo. Mas antes, olha só o que ele falou a respeito justamente desta questão de felicidade. Muitas vezes a gente procura a felicidade no dinheiro. Quando você ganha o dinheiro, você vê que a felicidade não vem junto com ele. É isso aí. Agora você falou um negócio. E aí você começa a falar, meu Deus, não era isso. Eu achava que era isso, mas não é. E isso aconteceu comigo. Eu achava que o dia que eu tivesse condição, uma condição financeira melhor na minha vida, eu ia ser muito feliz. Aí eu consegui. Aí hoje eu vou fazer pra você que não é isso. Eu achei interessante ouvir isso de um cara como Eduardo Costa. Porque é um cara rico. Um cara que já usufruiu de todos os bens que o dinheiro pode oferecer. Um cara um tanto luxurioso, que já ficou com diversas mulheres. E isso ele já falou publicamente. E você vê um cara não se sentir feliz com isso, mostrando que o vazio continua. É uma frustração. Pois nós sabemos, nós que somos cristãos que servimos a Deus, que o único que pode preencher este vazio dentro de nós é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois eles são as verdadeiras fontes de preenchimento. E é bom você saber deste fato, desta verdade, porque realmente não adianta você correr atrás de dinheiro apenas nesta vida de luxúria. Pois nada substitui a alegria que temos de servir a Deus. E é muito importante nós termos essa consciência. E a gente até observa isso no Eduardo Costa. Inclusive agora ele deu um depoimento juntamente com a sua esposa. Ele falou publicamente que ele foi um cara mulherinho, que já ficou com diversas mulheres e tal. E agora ele decidiu viver uma vida monogâmica com a sua esposa e sem traí-la. Dá uma olhada nesse trecho que ele falou, que é muito interessante também. Entrega seu celular para sua esposa e a mulher entrega o celular para o homem. Sabe por quê? Sabedoria. Porque é o seguinte, eu não tinha paz de pegar o meu celular e estar aqui comigo. Se eu levantasse a força do banheiro, eu levava o celular. Virava aquela coisa, a preocupação com o celular era muito maior do que a preocupação com o bem-estar. E quando isso acabou? Isso acabou quando eu casei, logo no começo do... Mas você falou para ela, ó, vamos continuar. Fã é fã. Tem fã também, tem as bisca, tem tudo, é tudo junto, né? Aqui fã respeita. Não, mas independente. Eu acho que até às vezes a mulher que às vezes tem algum tipo de vontade com você, também é sua fã. A gente não manda nisso. Só que eu resolvi viver em paz, entendeu? Então, por exemplo, a Mariana tem acesso ao meu telefone. Às vezes eu esqueço o meu telefone com ela. Nós observamos no relato dele que realmente ele é um cara que viveu uma vida na prostituição, conheceu diversas mulheres e tal. De repente ele quis mudar a sua vida. E é claro, essa decisão foi a melhor para a vida dele. Viver honestamente com a sua esposa. E realmente isso já é um passo muito importante que ele deu na sua vida. Saindo fora da prostituição, desta vida perdida, buscando uma melhora na sua vida conjugal. E agora eu quero mostrar aqui para vocês o que está viralizando, certo? Aqui na internet nos últimos dias. E o que muitos estão conectando com o que aconteceu com o Zezé de Camargo. Porque o Eduardo Costa tem uma voz invejável. E claro, para muita gente ele é um dos cantores top do Brasil. Mais recentemente ele teve uma decepção. Pois ele não está conseguindo cantar como ele gostaria. Esse vídeo está viralizando na internet nos últimos dias. Dá uma olhada aqui nesse trecho e na sequência eu quero abordar e comentar sobre isso. Dizendo o texto. Dizendo o texto. Dizendo o texto. Amém. E algumas pessoas começaram a dizer aqui nos comentários que realmente o que aconteceu com o Zezé de Camargo está acontecendo com Eduardo Costa, pois ele também zombou de Deus quando ele criticou os pastores e quando ele criticou os crentes. Gente, realmente o que está acontecendo na vida do Eduardo Costa eu já vejo como um processo natural da vida. Pois é claro, quando a pessoa começa a envelhecer, as cordas vocais, o cérebro, também envelhece. Mas essa busca por melhora na vida dele, como ele diz, já é algo realmente importantíssimo. Pois está escrito assim em Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade antes que venha os maus dias e os anos nos quais venhas dizer não tenham neles contentamento. Pois nós sabemos que nós, conforme o tempo vai se passando, nós vamos envelhecendo e nós devemos se preparar para a velhice e depois para a morte. Pois é claro, eu também digo a todos vocês que com Deus nós não devemos brincar. Mas eu não vejo que a crítica de Eduardo Costa na pandemia sobre os pastores, como eu já disse em outro vídeo, tenha atrelado Deus nisso. Pois eu acredito que realmente a crítica dele foi bastante objetiva, pois realmente vivemos um cenário aqui no Brasil que nós vemos sim pastores se beneficiando do dinheiro dos fiéis. Mas é claro, com Deus não se brinca. E aquele que brinca com Deus, ele paga um preço caro. Muitos falam que Eduardo Costa está com AIDS ou com câncer. Isso independentemente se realmente ele está ou não, nós temos certeza de uma coisa. O tempo vai se passando na vida da pessoa e as pessoas vão envelhecendo. E automaticamente o processo de envelhecimento vai desgastando o corpo, vai deteriorando o corpo. E com o tempo é evidente que a nossa voz já não é mais a mesma de quando éramos novos, que o nosso corpo, o nosso físico já não é mais o mesmo. Como eu disse em Eclesiastes, o tempo vai passando e existe um tempo para todas as coisas. Você acredita que realmente Eduardo Costa, por ter perdido a sua voz, por estar tão mago, ele está doente por ter brincado com Deus? Ou realmente é circunstâncias da vida onde ele envelheceu e perdeu esses quilos por parar de tomar bomba? Ou até mesmo a sua voz está assim por ter envelhecido? Comente aqui embaixo e deixe a tua opinião. Muitos estão falando que ele está escondendo a verdade do público e ele está doente. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, que foi muito esclarecedor. Claro que esse vídeo serviu para todos nós como um alerta, que nós devemos buscar aquilo que é eterno, pois aquilo que é da Terra é passageiro. Fiquem com Deus e inscreva-se no canal e participe do sorteio mensal de mil reais. E também compartilhe esse vídeo e taca o dedo no joinha. Por favor, se você não é acostumado a deixar o joinha aqui nesses vídeos aqui do meu canal, comece a deixar o joinha porque isso ajuda demais nós aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.